A CIDADE NO BRASIL Ouça com atenção Levante as mãos aos céus Canta comigo, vai Graças a Deus Graças a Deus Aumente o tom da sua voz Tudo está no seu lugar Graças a Deus Graças a Deus Coisa boa, Rafael Graças a Deus Estamos chegando neste dia ensolarado Na cidade do maior Mural de azulejo da América Latina São Luís do Maranhão Tega dos poetas, das poetisas Dos escritores E acima de tudo Daquele cidadão que coloca de um barzinho Um boteco para tomar uma gelada E fazer uma prosa com você Né não? Essa é a terra chamada São Luís do Maranhão Linda, maravilhosa Onde os casarões, os mirantes Tudo estão sendo recuperados E o projeto Adote o Casarão Está dando certo Que bom, né? Estamos chegando para o Maranhão Para o Brasil e para o mundo Olha, prestem bem atenção Eu digo sempre aqui neste programa Que TV hoje está assim, ó Casadinha com este portal aí, ó É o aplicativo do seu celular Hoje você pega um celular e coloca Portalguará.com Bota no sentido horizontal Se tiver um notebook em casa O computador é uma TV, né? Aí está ligado aqui na programação Da TV dos Pássaros Vermelhos Portalguará.com É só ligar para o mundo todo Nós temos aí, meu amigo Telespectadores no mundo todo Na Europa, nos Estados Unidos No Rio de Janeiro O Maranhão nem se fala aí Puro Maranhão afora Barreirinha está ligado com a gente Carolina Imperatriz, Pendeira, Trisidela Ó, por falar na Trisidela do Vale E na Cidade de Pedreiras Como diz o poeta Paul Goethe, né? É só uma ponte que divide, né? Muito bonita a canção Linha imaginária, né? Linda a canção Amanhã eu vou programar esta música Porque amanhã a minha amada e querida terra Vai fazer 102 anos Que coisa boa, né? E hoje a cidade já respira aqueles ares Apesar da enchente O rio está baixando São Benedito está lá naquela igreja linda De mais de 52 degraus Protegendo O famoso escurinho, né? Você já foi em uma procissão em pedreira, já? Hein? Como é coisa linda a procissão de pedreira, não é não? Olha, eu me lembro também Que quando minha mãe era viva No mês de maio Que está chegando Nossa Senhora de Fátima Todas as noites Tinha uma reza na casa de uma pessoa E depois o leilão Não é não? O bom A religiosidade É uma coisa linda Eu fui criado com muita religiosidade em pedreiras E o leilão Capão cheio, não sei o que Bande de coisa bacana, não é não? Então isso marcou A minha vida Dos meus irmãos Da minha família Com o meu velho pai Que era um tabelião Meu tabelião Meu pai que está no céu Zé Serilho Teixeira Me tornou na igaceia, não é não? E eu vejo Hoje Por exemplo A prefeita Vanessa Maia Que é esposa Do nosso querido Fred Maia Eu me lembro Quando o Fred Maia Assumiu a primeiro mandato Da treze dela Nós estivemos lá Algumas vezes, né? Na época lá Na casa do Fred O Fred já Com aquela Aquela comidinha gostosa Aquele feijão de corda Que só tem sabor Com quiabinho Girimum E pedreira É muito bom, não é não, Fred? E o Fred mostra Sem dúvida nenhuma A liderança que ele tem Sem dúvida alguma E hoje A Vanessa Maia Sua esposa, né? Mãe dos filhos dele, não é não? O Fred quando ia Para desvaquejar Do Maratá É sempre com o menino Pendurado aqui, né? Não é não, Fred? E hoje a Vanessa Foi eleita prefeita À frente da terra Do padroeiro do Maranhão Estão todos ligadinhos Com a gente aí Que coisa boa, né? Não é, Vanessa, não é não? Muito obrigado Pelo carinho Pelo telefonema E o meu querido Marcílio Chimenez Que é o nosso secretário De saúde Secretário de saúde, não é não? Olha, inclusive O Sandro Wagner Porque eu tenho Eu tenho pelo Sandro Wagner Um carinho muito especial Porque todos os blogueiros Daí eu conheço O Carlinho O Sandro Wagner O Joaquim Filho Todas essas pessoas É uma terra de poeta De escritores Do poeta Corrêa de Araújo Do poeta João do Vale Que é o baranhete do século Ora, rapaz Quantos e quantos municípios Desse estado E pelos países afora O nosso querido show Em homenagem a João do Vale Não bombou por aí, né? Na presença da Paulinha E outras pessoas Que tiveram Mostrando esse Esse cenário lindo aí Dessa festa ali De homenagem ao poeta João do Vale, não é não? Então, amanhã Sente dois anos Mas eu já vou mostrar Para vocês aqui A programação Já subiu aí, Dion Essa programação Parece que o Ó, já subiu Deixa eu chegar só um pouquinho Aqui perto Já está aqui a programação Já está aqui Demorou, mas chegou Vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ó, prefeito Tá, tá, tá Tá aí a programação Deixa essa programação aí Que eu vou pegar aqui Meu celular Porque fala da minha terra Meu amigo Eu faço o programa Todinho falando da minha terra Com certeza Olha, vocês estão vendo aí Essa programação maravilhosa Da nossa querida Cidade de Pedreiras A Princesa do Mearim Né, rapaz? Que coisa boa A nossa Princesa do Mearim Ela aí Essa aí está a programação Ó A programação aí Da nossa cidade de Pedreiras Né, a programação Que o telefone aqui Deu um pau É tudo na hora Que a gente quer É mais difícil Né, não? Mas a gente vê A programação toda Amanhã que vai acontecer Você está lendo A programação? Então leia aí Leia, vamos lá Agora abriu aqui Vamos lá Vamos mostrar essa programação Detalhadamente Quem me mandou Essa programação Foi o nosso querido Sandro Ragner Grande Sandro Ragner Maduro Competente Sabe fazer as coisas Né, Sandro? Olha, quer ver? Ele mandou aqui Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui, ó Vamos lá Prefeita Municipal de Pedreira Vanessa Maia Tenha satisfação e a honra De convidar você e sua família Para participar Dos 102 anos de aniversário Vamos lá 11 horas Seaguração do Ecopontos Ah, já A comemoração já tem sido Já havia acontecendo A comemoração Desde o dia 22, né Hoje nós estamos no dia Hoje nós estamos no dia 25, né 24, foi a Gincana Agora 25 Hoje a entrega dos kits para bebês Antifeato Dom Jacinto Brito Dom Jacinto foi um grande pároco, né Não Amanhã missa solene Ação de graça Pelo aniversário de Pedreiras Asteamento da bandeira Santuário de São Benedito Que coisa linda Olha, início da tarde Uma programação muito bacana Você está vendo aí E vamos colocar a foto da Vanessa, né Da prefeita Da prefeita da nossa querida cidade de Pedreiras Está aí a foto Você vai ver aí A prefeita Vanessa Maia, né Esposa do nosso querido Fred Maia Levando a bande Um trabalho bonito Em um ano e três meses, né Pegaram aí Pegaram aí uma Covid, né Todos nós O mundo todo Mas sempre Ali na batuta Com apoio do secretário Marcelo Ximendi Tocaram para frente as coisas aí E venceram, né Porque é determinação Porque a proteção São Benedito Viu, minha querida amiga Vanessa Maia Quem tem a proteção De São Benedito Está feliz da vida, né Mas amanhã Nós aqui nesse programa Vamos Todos nós vamos cantar Linha imaginária Do poeta Polguete Em homenagem A essa ponte Que divide, né Pé com a pá O teu O teu O teu mergulho É lindo Pé com a pá Era um cidadão Que morava debaixo da ponte, né E que ficava andando Pela cidade Tinha um cara chamado Zé do Saco Tinha um cara Que tinha um boi De pedreiras Mas amanhã Vanessa Viu, Marcelo Viu, Fred É que nós vamos fazer Mais essa homenagem Linda e maravilhosa A nossa querida Cidade de pedreira Pedreira Princesa do Marim Olha que coisa linda Minha terra amada E querida, né Não Que Deus proteja Todos vocês Meu amigo Poliarte Meu amigo Polguete Deixa eu ver Quem mais Rapaz é tanta gente Meu amigo Alcínio Gírio Rapaz É o nosso secretário De agricultura Alcínio Não é isso Então tanta gente bacana Que a gente Quando vai a pedreira Andando na praça Corria de Araújo Vai lá no Santo Antônio Rapaz Olha Vem descendo A trilha Atravessa a ponte Aí come Aquele Mandi Maravilhoso Não é não O Mandi Ele sai aqui Pela guerra Sai uma gordurinha Maravilhosa Não é não E o Surubim O Surubim Feito pelo Poliarte Ninguém ganha no mundo Não é não O Surubim Surubim no molho Com aquela batatinha E aquele pirão Vanessa Obrigado pelo carinho Fred Maia Marcílio Todos vocês Que fazem a administração Dessa prefeita E que Deus lhe proteja Deus lhe proteja Com muita energia Que eu estou passando aqui Para você Muita energia No Jourei Para você Para você continuar Sendo essa mulher Dedicada Dando continuidade Ao trabalho do Fred Eu tenho certeza Que muita coisa boa Ainda vai acontecer Nessa cidade Que é conhecida Como a princesa do Mearim Coisa bonita Não é não Fiz de coração Mas amanhã tem Linha imaginária Viu Marcélio Pois é isso Olha Eu estou aqui Com a Aline Que Vocês vão saber De uma coisa interessante Eu acho que Prefeita Você tem que colocar Isso em pedreiras Porque aqui Já tem São Luís Já tem Passo do Mear Na Raposa E São José de Ribamar Não é não É o famoso Táxi De Mulheres Que é chamado Como é o nome mesmo Lady Drive Eu entrevistei a Aline Aqui um tempo atrás E ela disse É me aguarde E agora já está funcionando Desde ontem Então as mulheres As garotas Que vão Atenção mamães De papais Não fiquem mais preocupados Viu Não fiquem Agora tem um Lady Drive Que já está funcionando Aqui em São Luís E na grande São Luís Viu Vanessa Viu Marcílio Viu Fred É importante E a Aline vai ser entrevistada agora Preste bem atenção O que a Aline vai falar Porque a franquia é dela A franquia está na mão da Aline E você tem que estender E sair a pedreira E toda essa região Para dar mais segurança A uma A uma feminina Não é não No bom sentido A alma feminina Que sai Às vezes na noite Ou no dia a dia E de repente Do jeito que está O mundo meio maluco A gente tem que ter Muita segurança Com nossos filhos E com as pessoas Que a gente ama Então já já Depois dos comerciais A Aline vai sentar aqui Preste bem atenção Para essa entrevista Famosa Gostosa Que vai ficar A conhecimento do Maranhão Do Brasil e do mundo Que nós estamos Para o mundo Através do Portal Guará Mostra de novo aí Portalguará.com Esse é o nosso aplicativo Agora se você quiser Mandar alguma coisa para cá Para o nosso zapirilo Aqui é Pancada direto 99971 1249 Esse é o zapirilo Do Zé Cirilo 99971 1249 Um beijo no coração Volto já Com ela Que vai falar De um projeto Para ficar Você que é pai e mãe Mais tranquilo E casa Quando a sua filhota Sair para Este mundo aí Que minha mãe me dizia Filho foi feito Para o mundo Eu volto já Vamos lá Nós estamos de volta Sempre mostrando O nosso portal Guará.com Mostra aí o portal Guará Olha aí Portal Guará Rapaz Olha eu fiquei muito feliz Ao fazer a sua homenagem A nossa querida pedreira Eu disse que amanhã é o dia Da cidade mesmo 102 anos É um tempo Um século de vida Não é não Minha querida prefeita Vanessa Fred Marcílio Secretariado Todo ligadinho com a gente Amanhã que a homenagem Vai ser fantástica Amanhã que é o dia Com música Com música Canções Vamos fazer um programa Bonito amanhã Para homenagear A terra Que na verdade Os filhos nobres Nasceram como O doutor Carlos Eduardo Moraerê Que faleceu Recentemente Que saiu de pedreiras Há muitos anos Foi para São Paulo E se tornou Um dos cirurgiões Mais famosos Do mundo Pegava o coração Com zerbinho E colocava na mesa Foi o primeiro Transplante de coração Feito pelas mãos De um maranhete De pedreiras É bom isso aí né Aline Doutora Aline 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 Boa tarde Aline Estou bem Aline Boa tarde Tudo bem Quero primeiro agradecer Mais uma vez Você nos deu a oportunidade De vir aqui no seu programa Falar da Lei de Driver E você foi o apresentador Que mais acreditou No nosso projeto E nos apoiou Muito obrigada E já está funcionando né Já estamos funcionando Veja bem O que Aline Vai falar sobre o Lei de Driver O que ele oferece Segurança E como funciona Que já está Em funcionamento Estão mesmo Por gentileza Aline Fale aí por favor A Lei de Driver Traz para vocês A possibilidade Das mulheres Se deslocarem O direito de ir e vir Para onde elas quiserem E de onde elas quiserem Com total segurança Sem risco de assédio Né E nós enquanto Mães e pais Que temos nossas filhas Também adolescentes Que saem Justamente Vamos ficar com muito Mais tranquilidade Nós temos visto Vídeos de denúncias De assédio Né Dentro de aplicativos Não estou generalizando Que todos os homens Façam isso A gente sabe Que existem pessoas Muito boas no mercado Mas acontece Mas acontece demais Então eu enquanto mãe Vou me sentir muito mais segura De saber que é uma mulher Que está conduzindo Minhas filhas Correto Sem dúvida Ontem mesmo aconteceu um fato Não sei se foi no Maranhão Em São Paulo Né Foi um rolo grande Entre um motorista de Uber Com uma moça lá Que quase que ela perde a vida Horrível isso aí Né Muito triste E isso acontece muito Muitas não relatam Por medo Né De serem coagidas Às vezes o motorista Que assediou Foi buscá-la em casa E ela não tem coragem De prestar queixa Com medo dele voltar Agora Quanta Você demorou Quantos meses Para estruturar isso aqui Aline Foram cinco meses Sim De muito trabalho Na grande São Luís Toda São franquias Nós já estamos Funcionando em São Luís Passo do Lumiais São José de Ribamar Está sendo trabalhado Por outra licenciada Sim Ela está na fase de captação Sim De motoristas também E quanto antes As motoristas se cadastrarem Mais rápido Ela vai conseguir colocar E a rentabilidade Nem se fala Nossa É o aplicativo Que paga fixo Para motorista 75% Do valor da corrida Não tem oscilação Como nos outros aplicativos 75% 75% Viu mulherada Preste atenção É Trabalha menos E ganha mais Com isso Consegue dar mais atenção Também aos filhos Ao marido A família Agora Aline Veja bem Quantos automóveis Estão disponíveis Aqui no seu aplicativo Na capital Hoje nós contamos Com 65 motoristas Sim Mulheres Treinadas Habilitadas E aptas A prestar Um serviço De excelência A sua família 75% 65% A tendência é aumentar Aumentar Nós queremos chegar A 200 250 motoristas Agora Qual é o aplicativo Que as mulheres Que está legal Já pode ligar Como é que funciona Fala aí Tem que baixar o app Lady Driver Passageira Lady L-A-D-Y Né? Lady Driver Passageira Olha Tanto em OS Quanto em Android Consegue baixar o aplicativo Sim, baixou E é feito por agendamento Como é que explica? Nós iniciamos os trabalhos Realizando o agendamento Da corrida Então se você tem um evento Daqui duas horas Duas horas antes Você tem que agendar Para que naquele horário O motorista esteja na porta Ele esperando Olha, está vendo aí Como o negócio é muito organizado Isso funciona no Brasil Praticamente todo, né? No Brasil todo Todo E a questão do agendamento também Você pode agendar o mês inteiro Sim Para a lei de motorista Ir buscar seus filhos Seus idosos em casa Lhe buscar Já deixar o horário De ir buscar De levar É muito prático E uma segurança total, né? Total Agora, veja bem 75 mulheres até agora E qual o nível de escolaridade Dessas pessoas? Eu tenho ideia mais ou menos assim? Nós temos muitas Com nível superior E pós-graduação também E pós-graduação Você vê aí Olha aí, ó Nós temos de todos os níveis escolares Mas todas com o mesmo empenho Com o mesmo empenho, sim Com o mesmo desejo de oferecer a segurança Que é o que preza a lei de driver, né? Muitas se sentem inseguras também Nos outros aplicativos Ao transportar homens Sim Então, para a maioria delas É tranquilidade Está trabalhando num aplicativo Onde só mulheres se cadastram Sim Olha, veja bem Rapaz, que isso vai bombar Amém Já está bobando por aí Já está No primeiro dia de funcionamento Já, já tivemos muitos agendamentos A primeira corrida Eu fiz questão de realizar A primeira corrida, né? A primeira eu fiz questão de realizar A fita simbólica É, cortei a fita Fiquei muito emocionada Que legal Sabe? Peguei uma jovem lá no Renascença Levei ela em casa da faculdade Para a casa dela Olha aí Isso me deixou com o coração muito feliz Porque nesses cinco meses A gente tem se dedicado muito Para trazer esse projeto lindo Aqui para São Luís Nós merecemos algo assim A mulher ludovicense merece Poder ir e vir sem riscos É, com tranquilidade, né? Com tranquilidade É Poder saber que está trabalhando Mas seu filho vai ser transportado Por uma mulher que está treinada para isso Olha que legal, né? Seus pais que têm fisioterapia Que querem sair Também vão estar sendo transportados Por uma lei de treinada para isso Isso é fantástico, né? Fantástico A Lili fala isso aí Porque há cinco meses atrás Ela esteve nesse programa E está retornando agora Que às vezes eu tenho ligado Ei, Aline Já está pronto? Já está pronto Porque as pessoas Desde o dia que a Aline esteve aqui As pessoas ficaram zapiando Zé, cadê? Quando é que vai funcionar? Não sei o quê Porque Televisão, televisão, né? Com o portal nosso Aí o portal guará.com Uma coisa bomba muito, né? Eu quero até aproveitar Mandar mais uma vez um abraço Deixa eu ver para quem Aí na cidade de Pedreira Deixa eu ver para quem Rapaz Deixa eu ver Olha, eu me lembro, viu? A gente vai falando E falando de Pedreiras um pouquinho, né? Eu me lembro da rua Da Prainha Quando tinha o João Piston Que era o maior amigo do João do Vale Né não? E o bairro do Filipinho, né? Onde morava o doutor O Éxão Carvalho Que era um professor de português, né? A terra do ginásio Correia de Araújo Do colégio do Colégio Ciro Reigo E do Caminho da Boiada E dois clubes de futebol que tinham na linha Atlético e Arsenal Né não? A gente vai falando e vai jogando as coisas de Pedreira aqui Para vocês curtirem um pouco Que a gente ama essa cidade Com amor, carinho e muita veneração E o Hotel São Pedro Lindo hoje o Hotel São Pedro, né não? Olha que coisa bonita esse Hotel São Pedro Da Jussara, né não? E do meu amigo Neto Olha que coisa boa Pois é Aline, eu fico muito feliz Saber que você já está em pleno funcionamento Que as mulheres, as mães, os pais, né? Principalmente Saibam agora que tem a lei de drive Que leva a entrar em sua filha Numa boa, numa ódio Você pode dormir tranquilo, viu? Pode dormir porque você já sabe Porque vai chegar em casa numa boa, numa ódio Eu quero lhe agradecer inclusive a sua dedicação A sua vontade, a sua audácia A sua coragem para tocar esse projeto para fora Obrigada, obrigada pela porra Que Deus lhe proteja nessa sua caminhada Amém Eu acho que faz dar certo Tem algum telefone não para o aplicativo? Tem, vocês podem realizar o cadastro direto no aplicativo E se tiverem alguma dúvida Podem entrar em contato pelo nosso WhatsApp Que é 8117-6465 Olha, muito fácil Atenção 8117-6465 9 8117-6465 Obrigado Andorinha, Andorinha vai ali Bens e serviços A vontade Nesta cidade e no estado do Maraial E primeiramente eu vou conversar com ele Porque 40 anos de dedicado De amor, de amor, de carinho De falar muito em Deus Falar em tantas coisas bonitas que o arteiro fala Eu tinha que ser o primeiro a entrevistá-lo Antes dessa festa linda Que vai acontecer daqui a pouco, não é não? Doutor Zé Arteiro, quase 40 anos de fé comércio Eu tenho certeza que a sua cabeça, pensando em 40 anos no Sesc, no Senac, na fé comércio Como é que você se sente aqui? Como é que esse coração está se sentindo hoje aqui nesta obra fantástica Que uniu a sua federação da rua do Apicum ao Senac na rua do Passeio Fala pra gente Olha, eu diria calmamente que Deus é o dono de tudo E foi ele que nos deu exatamente o direito de nós virmos aqui Dirigirmos essa instituição Que Deus nos ajudou tanto, tanto, tanto Que nós só tivemos vitória Nós não tivemos derrota Nós não sabemos nem o que é derrota Nós dizemos, nós temos que dizer o seguinte A verdade dela, ela ouvirá porque Nós fomos acima de tudo Não é o Zé Arteiro Foi todo o nosso sistema de Sineac, Sesc, Federação do Comércio Que nos ajudou, tudo Tudo nós fizemos foi uma dávida de Deus para com todos nós E hoje nós temos exatamente uma instituição Ainda, e hoje, com, eu diria até que O trabalho que ela dá ao povo do Maranhão É acima de tudo o amor que nós temos a todos aqueles que trabalham nessa casa É uma casa cheia de amor, de paz, de humildade, de gratidão E acima de tudo Nenhum de nós pode dizer nada Porque tudo é dom de Deus Deus nos dá o direito para fazer tudo isso Você vê, o Arteiro falou aqui em nome de Deus várias vezes É uma prova do que ele, um homem abençoado Um homem que teve no coração boa fé e vontade de realizar Por isso que ele sempre foi um vencedor E de vencedor em vencedor, o Arteiro deixa a Federação Quando, Arteiro? Possivelmente A eleição da Federação será dia 26 deste mês Mas a posse da nova gestão ocorrerá no dia 31 de maio deste ano Já está decidido isso, doutor? Já, já, já porque houve, na verdade, na Federação não tem tido grande discussão a respeito disso É o mesmo pessoal que já vinha, o senhor Maurício Aragão Feijó É o líder do grupo que vai assumir O doutor Arteiro ainda até continua, por incrível que possa parecer Como suplente da diretoria, uma forma de ficar junto, de participar Olha, vocês entenderam porque que eu perguntei para o Arteiro Ele mandou o Arteiro responder É porque o coração está... Não pode responder, né? É, mas ele vai estar sempre presente com o meu querido Maurício Que, sem dúvida nenhuma, é uma história linda do comércio do Maranhão Todos nós sabemos da história desse casal Sede e Maurício Feijó Sempre adaptada à realidade da Fé Comércio com Ayrton Com todas as professoras e os dirigentes também do SESC Maurício, assume dentro das prerrogativas que o doutor Ayrton acabou de falar Continuidade desse projeto do doutor Arteiro que só fez bens e jogou serviços aí para o Maranhão todo? Com certeza, Sérgio Cirilo É uma satisfação muito grande nossa de darmos continuidade a essa trajetória brilhante do doutor José Arteiro À frente da Fé Comércio, do SESC, do SEDAC por tanto tempo Somente uma pessoa da estirpe dele, com segurança, com transparência, com honestidade e competência Consegue realizar uma obra tão grande por tanto tempo E você acompanhou todo esse trabalho do SESC, da Fé Comércio como um todo, né Maurício? Também, com certeza, nós estamos no sistema Fé Comércio há quase 20 anos Acompanhando o trabalho do doutor José Arteiro, do doutor Ayrton, do SESC, do SEDAC E é com muita satisfação que hoje nós estamos reinaugurando com grande qualidade As novas instalações do SESC aqui na Rua do Passeio É isso aí, palavra do nosso querido Maurício Agora aqui é o nosso querido Antônio Que, hein? Freita, eu estou em Freita Eu sei que dá um pouquinho para cá, fica do lado Que é também, aqui são dois vice-presidentes, até agora, né? Dois vice-presidentes, né? Então tá aqui E um vai continuar, porque tem outro vice E outro vice, viu, Rita? Vale tudo ao vivo, tá? Vamos já falar com ele Combativo, destemido, tá aqui do José Arteiro Tocando para frente essa obra fantástica que ele realizou em São Luís E deu força ao SESC, ao SESC, para que construísse unidades Tanto do SESC, quanto do SESC, como do SESC, para o Maranhão todo Isso é legal demais, né, cara? Sem dúvida alguma, Arteiro tem sido pioneiro desse trabalho há mais de 35 anos Que eu acompanho também e reconheço, não só a probidade, né? A responsabilidade e o crescimento desses órgãos da Federação do Comércio Que é SESC, SENAC e Federação De formas que eu tenho só que reconhecer E tenho por ele uma gratidão toda especial Dado esse trabalho que foi muito relevante para a sociedade maranhense Pronto, agora para vir a final, Rita, do Aísio Depois passamos ali para o nosso querido Manuel Barbosa Eu conheço, que veio de Imperatriz, se eu não me engano, não foi? Não é, porque lá? Eu queria falar ele primeiro É, mas não, mas antes a gente vai editar Eu queria... É da máscara, hein? É da máscara, eu sei Agora, Ayrton, veja o seguinte Agora eu vou fazer a pergunta a você Viu, Rita? Rita? Ritinha? A pergunta chave, tá? Reinauguração do SENAC Eu disse na TV que você tinha um sonho De integrar o SENAC com o gabinete que o doutor Ayrton e o doutor Arteiro sentou vários, vários anos Realizado hoje esse sonho aqui? É, porque o próprio doutor Arteiro gostava muito do gabinete aqui na antiga Federação do Comércio Eu só quero fazer uma pequena correção Na verdade não é uma reinauguração É inauguração das novas instalações Porque é uma unidade completamente diferente da proposta anterior Nós temos aqui, Zé Cirilo, pra você ter uma ideia, 43 laboratórios De várias atividades profissionais, né? A laboratórios moderníssimos, a começar por aí, né? Então, é uma casa nova A nossa reportagem colheu tudo Ah, colheu sim Nesta unidade nova, nós vamos ampliar a nossa capacidade de atendimento Que a gente entende que nem sempre vinha atendendo a necessidade ou a demanda Nós vamos ter condição de atender essa demanda Porque teremos instalações suficientes É preciso que se diga que nós hoje temos um programa que absorve muito espaço físico Que é um programa de aprendizagem Chegou aí o superintendente do trabalho Isso é um programa que tem relação com o Ministério do Trabalho Atendimento de pessoas em treinamento Ainda de 16 a 24 anos de idade Esse pessoal tem crescido muito E nós temos dado muito apoio ao Ministério do Trabalho Na realização dessa aprendizagem Que é um programa que é obrigatório para as empresas E é para nós também, de certo modo Mas eu espero que a poder atender a Contento Com certeza a gente vem atendendo a Contento E vamos continuar Porque nós temos espaços físicos, profissionais E pessoas preparadas para isso É isso aí, daqui a pouco a Rita continua com as entrevistas Mas eu quero conversar Dá só um pouquinho para cá Com o nosso presidente da MASP Tudo bem, meu querido? Como é que está o seu coração nessa inauguração Como ele falou, doutor Aeto? Uma inauguração zerada, nova Com toda essa estrutura de laboratório Como é que você que integra essa família Vê o doutor Arteiro 40 anos aqui Nessa instituição da Fé Comércio E você com ele, juntos Todos juntos, somando Para que na verdade O doutor Maurício Assome essa federação em breve E continue esse trabalho Como é que você tem a dizer Sobre todos esses episódios? O doutor Arteiro é um grande exemplo Para que nós possamos seguir Hoje aqui é uma grande satisfação Nós estamos inaugurando, eu digo, um campus Futuramente nós vamos ter faculdade aqui também Então é uma grande satisfação Inaugurando novas instalações Reinaugurando outras É a maior unidade que nós temos hoje no sistema Então é uma grande satisfação O SENAC Porque o SENAC é uma grande instituição Que nos está trazendo Evolução a cada dia Atualização dos nossos profissionais Dos nossos cursos Então Contribuíram muito com a Com a nossa sociedade Eu digo O que seria de nós Se nós não tivéssemos aqui O SESC O SENAC No Maranhão Nesse poste Administrado da maneira Que tem sido administrado E vai continuar sendo assim Está vendo aqui Só palavras maravilhosas Que deixam a gente feliz Agora vamos esperar a inauguração Para ver se vai ter uma emoção Eu acho que na hora que o Zé Arteiro Para lá For falar Usar Essa palavra Que vem da bem-querência Do seu cérebro Acho que vai ter uma Comoçãozinha legal Não vai? Olha eu acredito Que na realidade A instituição Jamais vai deixar de viver A não ser O Zé Arteiro sai Mas em compensação Fica apaixonado E assim Tem aí o Ayrton Tem aí o O meu amigo Ali que nós temos Desde Rua Grande Moro isso E todos Afinal de contas Que fazem fé comércio Significa dizer o seguinte Nós somos Dedicados Aquilo que nós Acreditamos Tanto faz ser Freita Como ser qualquer outra pessoa Eu diria o seguinte Todo mundo que é apaixonado Pela fé comércio É apaixonado pelo SESC Pelo Senac E pela Federação Pronto Vamos à inauguração agora? Vamos lá Paulo Coelho Vice-presidente Do Sindicato de Hotéis Também está marcando presença Aqui na inauguração do Senac A unidade ficou muito bonita Né Paulo? Boa noite Estão todos de parabéns A unidade do Senac É outra Apesar de ter sido uma reforma São quatro anexos Mas praticamente É um prédio novo E super moderno Que não dá nada Eu conheço do Rio São Paulo E realmente Estão de parabéns E o nosso Maranhão merece Com certeza E acompanhem com a gente Zé Cirilo Meu amor Viemos fazer a cobertura Completa da inauguração Das novas instalações Do Senac E quem está aqui comigo? O diretor regional José Ayrton Lopes É um prazer enorme Receber você no programa Zé Cirilo Selavip Que bom Eu sempre Sempre Assisto ao Zé Cirilo Além de que é meu amigo Pessoal Gosto muito do Zé Cirilo E gosto de conversar Sobre o programa dele Quando Até porque Nós estamos Sempre presentes Valorizando E quero Nesse momento Já agradecer ao Cirilo Pela cobertura Que ele faz Em relação As coisas E os atos Do Senac Nós que agradecemos O convite Agora Nesse exato momento Hoje Inauguração Das novas instalações Do Senac O Senac Há mais de 76 anos Gerando emprego E pessoas que saem daqui Qualificadas E com certeza Empregadas Gerando renda E hoje aqui Essa inauguração Com muitos laboratórios Mais de 40 laboratórios Não é isso? São exatos 43 laboratórios De várias Várias atividades Profissionais O Senac É certo Que neste lugar Já existia Mas nós Adquirimos O prédio Da Federação Do Comércio E nós fizemos Um trabalho Muito interessante Que foi a interligação De quatro blocos Dessa unidade operativa Através de rampas metálicas Ficou um trabalho Muito bonito Foi um trabalho Do arquiteto César Cardoso De modo que Nós vamos aqui Oferecer mais conforto Para a nossa clientela Vamos oferecer também Mais vagas Para que as pessoas Possam se qualificar Ou se preparar Para o mercado De trabalho Eu sei que o Senac Também Além de oferecer 43 cursos Nessa instituição Aqui de São Luís Maranhão Vocês também fazem Tem um projeto Para as pessoas De baixa renda Como é que funciona? É só uma correção Na verdade Nós falamos De 43 ambientes Pedagógicos Nessa nova unidade Eu estou chamando Novo Porque está toda Reformada Então E acrescida Então Mais São mais de 40 43 cursos São muitos os cursos A questão Da proposta De trabalho Da instituição Para trabalhar Com pessoas Em situação Vulnerável E oferecer Essas pessoas Condições De ter uma renda Isso é um programa Que nós chamamos Programa de inclusão social Esse programa É realizado Na periferia Das grandes cidades Onde nós temos Unidades operativas Cidades como São Luís Imperatriz Caxias Santo Inês Bacabal Balsas E Timon Então Na periferia Nós fazemos Em articulação Ou em parceria Com Entidades Lá Das regiões Da periferia E lá Nós Pedimos Só o apoio No sentido De segurança De equipamento Material E ministramos Esses cursos Preparamos Essas pessoas Para ter uma renda Aí nós fazemos Cursos que não Dependem Basicamente De ter um emprego Formal Por exemplo Cabeleireiro Manicura Doces e salgado Coisas que a pessoa Vai para o mercado Sem Ser atrelado A um emprego Formal E para se inscrever É só entrar no site Não Isso é publicado A gente publica O oferecimento De cursos Quando tem na periferia E sem problema Sem pagamento De qualquer taxa Então Para você ficar A par De quando vão ter Esses cursos Gratuitos É só você entrar Nas redes sociais Do SENAC Não é isso? Perfeito Obrigada pela sua presença Aqui com a gente Disponha sempre É sempre bom Conversar com vocês O prazer é nosso E vem com a gente Acompanhar As novas instalações Do SENAC São Luís Maranhão Música 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 Max de Medeiros Superintendente Da Fé Comércio Max Hoje as novas instalações Do SENAC Com certeza Vai gerar muito emprego E renda Depois desses alunos Passarem por aqui E terminarem os cursos É O sistema Fé Comércio Através do seu braço social Que é o SENAC Dá mais uma ferramenta Para a sociedade de São Luís Através desse centro profissional A gente vai formar A mão de obra Que o mercado precisa E com isso Incentivar cada vez mais A geração de emprego E renda Para a nossa capital E isso é de muita importância E acompanhar aqui com a gente Essa inauguração Música 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 Olha quem está na nossa sala de visita Ele Cláudio Carvalho Ou tu vai com ele Ou tu não vai com ele Né não Cláudio Carvalho Está feliz aqui nos bastidores Conversando com ele Zé Agora esse vai ser o maior songão Do mundo da minha vida Porque Olha Quanta saudade do songão Nós todos Mas Deus é tão bom Né Cláudio Que você está de volta Para a sua festa Explica como vai ser Esse mega evento Seu é agora Primeiramente Quero agradecer toda vez Eu tenho que iniciar Pelo Zé Gente Para falar do São João Para falar de todos os meus eventos Graças a Deus Então Já iniciamos agora Toda a publicidade E a 12ª edição Do São João By Cláudio Carvalho Promete Viu Promete Porque É direito meu O nosso retorno De fazer um grande São João E para fazer um grande São João Nada melhor ser no Palácio Evento Onde é um lugar climatizado Que cabe mais de mil pessoas Onde teremos barracas Com comida típica Teremos cultura maranhense Minha amiga Evelyn Que eu te abraço Teremos cultura maranhense E o melhor Sabe o que é? É que a gente vai trazer Uma banda Aquele forró das antigas Aquele São João Nordestino Que só a gente No Maranhão Sabe fazer Banda Líbanos É a atração principal Para o grande São João By Cláudio Carvalho E com direito A várias celebridades Que vão estar transitando Pela gente Para ser padrinhos e madrinhos A nossa querida Geisa Roda É madrinha digital A Carla Bora Do perrengue da Band É madrinha digital O ex-BBB Ele vem como Atração principal Ele vai cantar No São João E é padrinho do São João O Vitor Hugo E o nosso carnavalesco Poderoso O Milton Cunha É padrinho também Do São João Então a festa Tem tudo para ser Uma grande festa O Milton Cunha Adora o Maranhão Ele tem muita amizade Você e a Fofa Ele ama a Fofa E ele também é padrinho da Fofa No mesmo dia Acontece a minha festa Da Fofa As pessoas já podem adquirir Como é que vai ser? Os convites Já saíram Primeiro lote O local de venda Na minha loja Já veio dos holandeses Calhau Onde os convites Já estão disponíveis Então não deixe Para a última hora Porque será limitado Que dia vai ser mesmo? Será dia 28 de maio Às 20h14 No Palácio Eventos Arassagir Arassagir Sultuosidade aquilo Aqui é um local De príncipes e princesas Exatamente O lugar Eu escolho um lugar grande Que é para poder Realmente ficar à vontade À vontade É à vontade Então assim Além de ter a banda Líbano Teremos o Boi de Itapari Que é a nossa cultura maranhense Teremos mais Boi a confirmar Teremos Thaís Moreno Teremos Daniel Duarte É um sucesso Essa moça hoje São seis atrações E mais o DJ Então assim Corra Compre seu ingresso Porque será Uma grande atração Vai ter migal de milho Vai ter migal de milho Teremos três barracas Canjica Migal de milho Vatapá Arroz de cujá Canjica Arroz de Marisabel Arroz de Marisabel Torta de camarão Torta de camarão Torta de camarão Então assim A gente promete fazer Um grande São João Meu amigo Que festão Já que Deus permitiu O nosso retorno Tem que ser diferenciado O retorno Tem que ser um grande estilo Olha Mas a gente observa Que o Claudio Chegou com todo o gás Porque Dois anos sem São João Todos nós Querendo a saudade Do Bumba Boi Tomar Comer aquela tortinha Com arroz de Marisabel Tomar aquele quentão Vai ser bom demais Logo no local Que eu sempre digo aqui Palácio ou evento Um local de príncipes e princesas Você se sente É no império Você tem umas cadeiras lá Que a gente senta Bate uma foto Parece que você vai ser coroado Como rei de Portugal Mas é porque o lugar realmente É muito bonito É lindo Muito lindo E Dona Évila Fiz questão que a gente Fizesse São João lá Até porque também Nunca teve São João lá Sim O meu São João vai ser O primeiro trânsito e Cláudio Eu sei que você assina Com lacração e destruição Então as portas estão abertas Para você fazer um grande São João Olha Não precisa falar mais nada Adquira logo o seu ingresso Lá no Cláudio Carvalho Na Avenida do Zolando Eu não sei onde é o Cláudio Carvalho Cláudio Carvalho é conhecido No Maranhão Mais do que a história toda Dessa cidade Sucesso para você Eu que agradeço Eu tenho certeza Que você vai bombar O projeto é para a gente bombar E Deus está na frente Porque tudo que eu faço Peço permissão a ele E agradecer também A todas as pessoas Que me apoiam A imprensa Patrocinadores A mídia Eles são fundamentais Para o meu sucesso Aqui você está com o pé direito Pode ficar certo Amém Amém Fique com Deus Eu volto amanhã Obrigado Com toda a história detalhada Dos 102 anos Da amada e querida cidade De Pedreira Princesa do Merim Vanessa Maia Grande abraço para você Meu amigo Fred Meu amigo Marcílio Tchau Até amanhã Tchau 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 Tchau.